Mas fala aí, pai. Hoje você trabalha em circo? Trabalho online, mano, em circo. Como assim? Faz o quê? O circo pega um editalzinho de pré-escolas, aí os alunos vão estar online naquele momento, aí eles fazem uma chamada junto com o BES Estúdio lá, e fazem a chamada não ao vivo e depois vai entrevistar a gente ao vivo. A gente já grava, já manda o conteúdo pra eles antes, pra eles dar a editadinha bonitinho, com áudio. E a entrevista é ao vivo, a única coisa que é ao vivo lá é a entrevista. Depois que terminou ali, passou eu me apresentando e falou, agora eu vou chamar a Yuri Bitconga, aí eu apareço lá, em casa, sentadinho, bonitinho. Mas fazendo o quê? É só a entrevista mesmo, ele perguntando como eu comecei, quem quer aprender onde procurar, aí eu explico pra galera que tem YouTube, hoje tem diversos canais. Tu trabalha pra? Pro circo. Um circo. O nome do projeto é O Circo Chegou. Circo? Mas circo normal mesmo, circo? Isso, circo normal mesmo. Palhaço, trapézio. Beleza, tu trabalha em um circo, correto. E você faz o quê dentro do seu circo? Beatbox. Ah, você faz beatbox. É, mas aí nós temos que ponderar, porque no circo pra criançada a gente tem que fazer tipo assim, eu tô fazendo a galera do rap, eu já faço o baguinho. A galera já pira, mas pra criançada ali no circo, se eu fazia essa criançada, eu falo assim, beleza, mano, e aí? Aí tem que fazer assim, ó, que bicho que é esse? Aí é o cachorro, assim, ó. Tá ligado? Aí fala assim, que bicho que é esse aqui? Esse aí é o... A galinha. Aí a galerinha, aí já foi, aí você vai ponderando, mas no comeceiro eu não tinha essa cabeça pro circo, tá ligado? Até eu percebi que aquela plateia era criança, então eu tinha que fazer uma apresentação pra criança, tá ligado? Aí pra véia, outros tipos de clientes, fazer a apresentação em uma família no Fest de Rico, fazer beatbox lá de rap lá, a galera ficou assim, ó, com taça na mão lendo pra mim. Aí eu tive que fazer um... Aí eu falei, ah, entendi, então, eu acho que a música é essa, né, mano? Hã? Se você se adequa ao público que você trabalha? Ah, eu acho que o beatbox tem que se adequar, mano. E Pamaromba, o que que é? Pamaromba, deixa eu ver. Caralho, rapaz, esse, essa... Cogumelo? É, só curte? Curto, mano, aí, ó. Não, o cogumelo ou o Super Mario? Os dois. Não, o Super Mario, só. Cogumelo, não, nunca, nunca. A gente curte as palavras. Caraca, isso aqui é mais antiga, não, pô? É, isso é mais antiga, isso aqui já é época do... Sabe fazer alguma coisa do Mario aí? Do Mario? Ah, o Mario é paixão, né, mano? Então, só fazendo, tem que... Mano, esse... Isso é da onde, tá? Corta vocal? É do nariz, mano, é do nariz. Tá ligado, você... Caraca, mano. É o nariz, faz um... Passado. É o nariz, é o nariz, é o nariz. E tu consegue fazer algum beat pra música? Já fez alguma coisa do tipo, parecida? Mano, eu fazia muito beat, assim, em batalha, tá ligado? Aí a galerinha, na época da Batalha da Aldeia, a galera comentava muito. Leva o olho no estúdio pra fazer beat próprio pra batalha por causa de copyright, tá ligado? Aí a galera tinha essa ideia, só que eu acho que a galera na época não acatou muito. Porque querendo ou não, as batalhas tomam muito strike. Porque ficam usando beats de produtores famosos, tipo Black Helicopter, Can Kick. Mesmo que só tenha batida ali, o YouTube pega, mano. Aí dá o copyright pras batalhas, Aldeia não monetiza. Então eu tinha essa ideia na cabeça, na época das batalhas, de fazer beats, boom-bap, próprios, com voz, a capela. Por quê? Como é original, não tinha como o YouTube nem fazer nada, nem se mover, né, mano? Na real. E uma música, assim, eu acho que eu tenho um projeto só, que é com o Brother, que é meio samba, aquele meio Marcelo D2, que aí eu faço o beat, e ele toca o violãozinho, sabe assim? Aí é a única parada que eu fiz musical, assim, de beatbox pra música, tá ligado? Qual o beat que mais dá repercussão na internet? Porque hoje, antigamente você fazia essa parada, cuspia no negócio, falou no arroz, só sua mãe via, né? É. Hoje, com o poder da internet, você consegue alcançar mais pessoas. Qual foi o beat que você fez que alcançou mais pessoas aí, né? Mano, agora tem o que viralizou agora, que pegou o milhão em três dias, tá ligado? Que foi onde eu tô me deixando minha autoestima lá em cima também, né, mano? Porque dois anos parado fora da mídia, aí do nada você veio com um vídeo, porque foi um podcast, onde o podcast não era conhecido, o podcast pegou 11 mil em três dias também, por causa desse reels. Um reelszinho, mano, de 30 segundos, eu fazendo. Por que os MCs de hoje, do trap, em vez de pegar a referência só da gringa, não pegam a referência brasileira, tá ligado? Um questionamento. Até que recebi hate pra caralho, meus caras. Por que você não faz então, bonitão, tá ligado? Aí foi onde que virou o azul que eu fazendo. O telefone tocou novamente. Aí eu acordei três dias pra cá, desse jeito, tá ligado? Falei, mano, o que aconteceu? Aí esse produtor do... É Pão de Mestre. Pão de Mestre, é o Obila, mano, moleque merecedor, tirou do bolso assim, fez a bagulha dele, falou, se jogou de cabeça. E a gente conversou em off antes da gravação. Falei, mano, vai estourar, mano, se você acredita nisso. Fã de luta também, tem um monte de bonequinho do UFC assim em cima. Não, traz ele aí, pai. Moleque sinistro, mano, cê é louco. Eu falei pra ele que ia vir aqui hoje assim, já falei, mano, graças a você, tá ligado? Porque querendo ou não, não sei como você chegou em mim, tá ligado? Eu mandei mensagem pra você muito antigamente. Na verdade, foi um olheiro nosso aí que falou, mano, olha esse vídeo aqui. Eu falei, mano, é isso. Ah, foi uma engraçada que eu tava em casa assim, eu falei, não, porque quando começa a chegar seguidor, cê fica atualizando, né, em casa, querendo ou não, é do ser humano que trabalha com mídia. Aí eu tava atualizando lá, normal, toda manhã eu faço, vou jogar Valorant e atualizo o bagulho. Fico jogar Valorant e atualizando. Aí eu tava no meio do jogo assim, eu atualizei, mano. Aí eu vi a mensagem lá, eu fui clicar, tô guru, tá ligado? Já conheceu antes? Hã? Já conhecia alguns vídeos do meu antes? Conhecia, mano, eu sigo você, pô. Como, mano, só que só sei. Ah, mano, por nome não, eu sigo a sua xirinha que cê posta, tá ligado? Cê aloprou no cremosinho, aí eu sigo o do Bronx, que sempre tá aloprou no cremosinho também. A galerinha dessa nata que aparece aqui, eu tô seguindo todos, né, mano? Que é o do Bronx, do cremosinho, acompanhei quando o do Lan veio, acompanhei quando o do Livinho veio. Tem o Boberman, pai? Boberman, mano. Isso aqui é a minha paixão também, Boberman, Pikachu, Groot. É que eu quero fechar um braço gamer, um braço geek, tá ligado? Então, esse bagulho veio três dias pra cá, essa viralização e quem tá parado dois anos... Mas por que você parou com a internet? Qual foi? Depressão, mano. Sério, mano? Depressão, mano. Porque você vê que você tá num momento bom, que eu tava na Batalha da Aldeia, tá ligado? Num momento bom. Raipado, por favor. Raipado, raipado, mano. Tipo, mulher pra caralho enchendo o saco, tá ligado? Mesmo ser casado, a tentação é grande. Quem sabe? Mano, que artista sabe, o bagulho é louco. E eu, mano, eu tinha muito amigo, tá ligado? Muito amigo, muito amigo assim, ó. Depois que eu saí da Batalha da Aldeia, o que aconteceu? Como dividiu opiniões, quando a briga dividiu opiniões, quem tava do lado da aldeia não queria se expor de como assim? A visão, tipo assim, da opinião, da treta. Por quê? Porque se desse opinião, ah, meu favor, os caras já não batalhavam mais. Os MCs falavam, ó, os caras não vão me sortear mais. Então, eu percebi que naquele momento que eu briguei, que eu achei que eu tinha amigos que iam precisar naquele momento de palavras... Ninguém, pai. Mano, aí foi um momento ruim porque eu perdi 10 quilos, né, mano? Minha mãe ficava triste por mim ver eu daquele jeito. Porque eu era segurança de banco, tá ligado? Antes de entrar pro rap. Eu era segurança de banco, eu trabalhava armado, mano. Não era igual a você, mas era inchado, porque eu trabalhava no banco assim, tinha que ter um porte físico. Então, eu recebia bem, mano, como segurança de banco. Aí, do nada, recebe a proposta de trabalhar com o YouTube e ganhar muito dinheiro. Aí, quando você vai ver, você larga o emprego. Eu larguei o emprego, mano, chutei o balde. Então, hoje eu tenho a cabeça, naquela época, se eu pudesse... Eu trabalhava segunda a sexta, a banca abriu de segunda a sexta. Eu poderia ter ficado no banco de segunda a sexta e continuado meus trampos de música de sábado e domingo, mano. Só que a cabeça é de moleque, né, mano? Sete anos atrás, cinco anos atrás, né, mano? Então, larguei tudo e me quebrei financeiramente, né? Porque não era nada do que falaram pra mim, tá ligado, mano? Eu fazia beatbox. Não sei se quem é a batalha da aldeia. Se você pegar o começo da aldeia antes do hype, eu fazia beatbox sem caixinha, mano. Eu fazia até ficar rouco, rouco, tá ligado? Pros caras, tipo, me dá 10 reais de passagem, tá ligado? Aí foi o ápice da treta, porque eu ligava pros caras e nada, e nada, e os caras não resolviam e falavam, não, mano, quer saber? Vamos limar o Yuri, tá ligado? Vamos limar o Yuri. Ou seja, os caras iam pro Rio de Janeiro, iam pra Minas Gerais, o cara abacoato, e eu falei, mano, o que tá acontecendo? Por que eu não tô indo? Eu não sou beatbox. Aí liguei, os caras colhembou, falou o que eles tinham pra falar e eu falei o que eu tinha pra falar também, né, mano? Mas, mano, graças a Deus, se fosse pra acontecer, acontece, mano. Quando é pra acontecer, eu penso assim hoje, tá ligado? Se fosse isso pra acontecer, talvez não tivesse acontecido e eu estaria infeliz até lá, tá ligado, mano? O que você faz na vida hoje? Mano, o básico, olha, na... Não, de trabalho, sei lá. De trabalho, só trabalho com beatbox, mano. Só com beatbox e... No circo? No circo é só beatbox também, mano. Só faço beatbox e... E na internet dá pra virar um dinheiro com beatbox? Depende, Vitor Guru, depende. Tipo assim, se o cara, ele tem um projeto, tipo, aparece estúdios, não é como chama aqueles estúdios de comercial? De publicidade. Aparecem os estúdios de publicidade, aí eles falam assim, meu, é... Tem outra paquinha de comercial do McDonald's, quer participar? Aí vai ter o cachê já pro CTI, pro CTI. Então, querendo ou não, essa publicidade, mesmo que eu não passe na publicidade, só o cachê, tipo, já ajuda, tá ligado? Você ir até lá e eles pagarem a publicidade. Teve três brother mail que saiu naquele do Ipiranga, do Posto BR, que o cara fala assim, só o Posto BR tem. Aí o cara passa o rodo assim na vidro, aí aparece três moleques fazendo beatbox. Uma mina e dois moleques. Três parceiros meio que participavam também. Você chegou a fazer teste? Cheguei, mano. E não deu? Por quê? Porque, mano, eu cheguei a fazer o teste lá, tava todo mundo que dá competição, mano, tá ligado? Os caras sem trombar na competição, você não quer trombar na vida, tipo, competindo também no comercial. Aí eu falei, então, tá de boa. Me chamou, eu achava que era assim, porque você vai aprendendo com a vida. Aí cheguei lá, eu falei, mano, acho que é só eu, mano. Até então, eu tava sozinho na sala, eu falei, caralho, vou fazer o teste sozinho. Estourouro. Hum, estourei. Daqui a pouco entrou o primeiro, eu falei, cara, é o GMP3. O GMP3 é uma lenda do NSBT, foi na band. É, o cara era o, como é que fala, a máquina de fazer dinheiro em programa de TV, né? Esse GMP3 não é aquele que foi no Idols, não. Porque eu lembro que o cara foi no Idols, vai fazer um beatbox lá, o cara era demais, velho. Era um Tavinho, Tavinho. Ele já era um tiozão, assim. É, Minoro. Ele é branco, né? Porra, é ele que eu tô com a música da Xuxa lá. Então, Minoro, Minoro. É porque nessa época aí, esses caras eram estourados. Era Fernandinho, Minoro, Borracha e Tavinho também. Que na época não tinha essas paradas de duas vozes. Então, eles faziam aquela, pra gente era, caralho, bagulho, maluco. Então, é pra gente ficar, caralho, duas vozes. Os caras fazem... Faz um monte. Você fala, caralho. Isso é o normal, o padrão de hoje, tá ligado? Se o cara fazer... Os beatboxer de hoje, a molecada imatura, vai olhar assim, mano. Molecada imatura. Molecada chega o Fernandinho na internet, me xinga. Fala que nós é ultrapassado. Não é que nós é ultrapassado. Eu peguei o hype de 2016 até 2018. Técnica de beatbox até lá. 2018 pra cá, é o Novas Técnicas. Então, a molecada vai vir atropelando a gente. Você não mostra pra fazer essas técnicas aí? Nossa Senhora. Você é louco. O que os caras fazem de diferente? Ah, muita coisa, mano. Tipo, essa aqui é uma técnica nova. Que tá na... Tá hypada, que é... Puxa na garganta, ó. Puxa na garganta, ó. Puxa na garganta, ó. Puxa na garganta, ó. Cara, e aí, pai? Exige de... Nós aprendemos o que dá, né? Tipo assim, aí tem uns que não aprendem mesmo o TK, que é... Essa sequência, você tá ouvindo a repetição dela, ó. Muito se ouviu. Mas é a repetição, tá ligado? É a repetição. Agora já no... A molecada já faz três repetições. Faz... Mais rápido. Então, é muito evolução. A molecada é muito evoluída, mano. Gente, é puro conteúdo aí, galera. Pra quem não é ficar... Porra, eu... O bagulho de... Acho que o Fernando de beatbox, ele faz na gaita. Você já chegou a tentar fazer com o gaita? Ah, mas eu faço. Eu faço. Eu faço. Aí é um bagulho foda. O cara toca a gaita e faz o beatbox, mano. Mas fazer eu faço assim, mas é... Mas não... Mas se eu pego três notas da gaita, eu consigo fazer uma música com três notas. Mas eu não sei, tipo... Dó, ré, mi, fá, sol, lá, se dó. Tipo, igual... Tem muitos da gringa que faz, tocando mesmo. Tipo, tocando. Ah, dá pra jogar o... Dá pra jogar o VPM lá, né? Dá pra ele complementar. Buxou as notas lá, ele põe a caixa, né? E aí, pai? Pronto pro desafio? Ah, mano. Tá ligado, né? Ainda tem que nascer pronto, né? Então, isso, galera. Acompanha. 3M. Mansão 3M. Acompanha nosso canal. Acompanha. Como tá seu índice, fala, pai? Yuri Bitcong. Bitcong. Kong é o quê? Do Rei Macaco, né, mano? Tem isso, pai? Foi, pô. Eu coloquei no primeiro circuito de beatbox paulista. Era Yuri Bitbox. Só Yuri Bitbox. Aí, chegou na hora de dar um nome lá. Falei, mano, mas já tem o Yuri Bitbox na Ucrânia, mano. Se eu colocar o nome do cara e eu hypear um dia, esse cara vai ganhar hype no meu nome? Aí, eu cheguei lá. Olha o pensamento de moleque, mano. Do circuito. Cheguei lá. Aí, cara, não sou o nome, mano. Aí, eu falei, Yuri Bitcong. O cara, Yuri o quê? Falei, Yuri Bitcong. Dia Vietcong? Falei, é isso mesmo, é Bitcong. Cara, é da hora. Curti, mano. E fui campeão, mano. Olha que loucura. Nesse dia que eu fui campeão, a primeira vez na minha vida, quem tava apresentando era o Falato Z3, que é das reações hoje, o Falato Z3, que faz as reações de rap. E dali, ele deslanchou. Dali, ele sumiu. Ele deslanchou mesmo na reação, mano. Falei, carai, que loucura, mano. Cara. Então, é isso, galera. Acompanha. Acompanha o Instagram do menino aí. Acompanha. O que que a gente vai fazer? Pra Mansão Maromba? Pra onde que vai? Vamos fazer pra Mansão Maromba. Pegar uns 12 MC aí. O Gil Castro faz um... Põe uma melodia lá e ele banha a caixa lá. Os outros times em cima. Vamos ver o que dá isso aí. Resolução, família. Ficar com Deus, mano. Ficar com Deus, mano.